Buenas, neste nosso chimarrão.com, cabe a pergunta Podemos, devemos, de que modo conseguiremos conversar com bolsonaristas? É possível? É viável conversarmos com bolsonaristas? São perguntas que as pessoas se fazem, porque afinal nós vivemos num país de uma sociedade imensa e nela se misturam muito as relações, se conflitam as opiniões, se chocam as ideologias. E se perturbam as visões de mundo. Isso tudo acaba por trazer muitas dificuldades nas famílias, em amigos, muitos dos quais se tornaram ex-amigos, nas igrejas muita gente se afastou por causa desses conflitos, ditos conversas com bolsonaristas. Enfim, os partidos vivem numa crise importante agora, principalmente do espectro centro para a direita. O gente querendo conversar sobre as decepções com relação a bolsonarista. Gente que não quer saber de conversar sobre isto, que ofende, que agride, que levanta palavrões, joga material intestinal nos ventiladores, nos aparelhos de ar-condicionado, infectam o ambiente todo, enfim, a coisa já esteve pior, mas ainda está muito ruim nas relações das pessoas. A pesquisa mostra uma significativa mudança de posição de muita gente que era contra Bolsonaro, mas que não é totalmente a favor de Lula, a gente que era contra Lula, que continua mais ou menos contra, que caminha em direção a Bolsonaro. Enfim, é um momento de crise, de dificuldade nas relações. E há quem diga que se estabelecem diferenças, há até imagens no Google que mostram, por exemplo, que fascistas, direitistas, quando se dirigem a um outro, de pensamento diferente, de visão de mundo diversificada, ou fazem com agressões, com palavrões, com ofensas, com a tentativa de desqualificar o outro. E nos cérebros dessas pessoas, só há neurônios em choque e poucos neurônios que se ocupam com coisas tão rasteiras. Enquanto que pessoas, conforme mostram essas imagens, do campo da centro-esquerda para a esquerda, já têm as mentes preenchidas com livros, com textos, com clássicos, com literaturas, desde os seus olhares, que são mais tranquilos, mais serenos, até mesmo os seus pescoços não são tão exaltados, e as suas bocas externam mais conversação, mais calma, mais perguntas do que respostas, mais tentativas de argumentação. Então, tudo mostra diferenças. E a pergunta que trago nesta roda de chimarrão, chimarrão que eu compartilho com vocês, e que devemos compartilhar uns com os outros, é esta. É viável e possível, é possível e viável, conversarmos com bolsonaristas? Bom, para respondermos estas duas perguntas, ou sub-perguntas, dentro da pergunta conversar com bolsonaristas, me parece que nós temos que responder duas outras. Existem bolsonaristas? Existe bolsonarismo? Eu acredito que isso é uma bobagem, não existe isso. Porque vejam, os nomes de correntes de pensamento, de facções que se transformam em correntes de lutas, de defesas, de análise, de interpretação do mundo, são de verdadeiros clássicos, que levam anos para se afirmar na sociedade. Se afirmar no universo inteligente, da pesquisa, da academia, da filosofia, das ciências humanas, enfim. Como, por exemplo, se a gente pegar o adjetivo marxismo, que vem de Marx, isso levou muito tempo para se afirmar. Se a gente pegar o outro positivismo, que vem de Augusto Conte, que não se alia muito ao sobrenome, mas ganhou nome independente da corrente, vem do contismo. Levou muito tempo para assim se definir. Assim como, com relação a Weber, Max Weber, Weberismo, que levou muito tempo para se afirmar, isso depois de muitos textos escritos, seminários, convenções nacionais e internacionais. não é assim. São pessoas extremamente inteligentes, que buscam definir o mundo a partir das suas pesquisas, das suas visões, aprofundadas, racionalmente bem fundamentadas. Não é o caso do bolsonarismo, porque o bolsonarismo não existe do ponto de vista deste caminho da inteligência, da racionalidade, da pesquisa e da escrituração de livros. Bolsonarismo existe. pegar o nome de um sujeito que teve uma certa expressão como vereador no Rio de Janeiro, depois como deputado federal, que nada fez, e depois secretário da atual presidente da república e fez o que desfez, e transformar isso numa corrente não é suficiente. porque na verdade bolsonarismo que vem de Bolsonaro vem do nada, porque o que existe que poderia se definir como suporte prático do bolsonarismo é milicianos no Rio de Janeiro, são bandidos no Rio de Janeiro, os mortos e os presos e os que fazem uma pandemia de violências, de roubos, de assaltos no Rio de Janeiro, são os que compõem esta corrente. Então não dá para chamar de bolsonarismo. Ladrões, ladrões de joias, rachadinhas, defensores do armamentismo, negacionistas, debochados, eis que compõem o chamado bolsonarismo. Então ele é, ele é, o bolsonarismo é uma coisa assentada sobre o nada, sobre a borrasca, nem é sobre a borrasca, é sobre o que está mais escondido nos esgotos ocultos que percorrem sinuosamente os subterrâneos da sociedade. É isso que existe. Então não existem bolsonaristas. Existem o seguinte, pessoas absolutamente ignorantes, e aqui eu uso a palavra ignorante em dois sentidos. Uma, das pessoas que realmente ignoram a realidade, absolutamente analfabetas políticas, economicamente, socialmente, eticamente, pessoas superficiais que falam de coisas que absolutamente ignoram, não sabem, por isso são ignorantes. E no outro sentido, que compõe o chamado bolsonarismo que não existe, como acabei de definir, é a questão da ignorância como grosseiria, como ódio, como estupidez, como baixaria, como ofensa ao diferente e ao outro. E outra coisa também que é ignorância, subjacente a esse falso adjetivo bolsonarismo, é também a postura daqueles que tentam resolver os conflitos e sempre existiram conflitos nas relações humanas, nas relações sociais, nas relações institucionais, sempre existiram, existirão por muitos milênios, resolverem pelo ódio, pelo tapa, pela facada, pelo tiro. bolsonarismo. Então, é isso que existe nesta coisa, nesse borbotão chamado bolsonarismo. Então, aí se torna muito difícil conversar com esta composição apodrecida desta postura. agora, como eu disse, há vários sentidos para isso. Há um outro tipo de ignorante que é o ignorante aquele inocente útil. Por isso chamam de pobre de direita, é ignorante, não existe pobre de direita, é a imbecilidade afirmar isso. Então, existem os inocentes úteis e há milhares e até milhões de inocentes úteis que acreditaram na história do mensalão, que acreditaram na história da Lava Jato, tanto que é que falam ainda nisso. Tentam proteger o seu lado acusando o outro lado de corrupto, disso, daquilo. Isto é absolutamente ignorante, porque as provas estão aí para mostrar que nada houve. E o que houve não se relaciona com as pessoas acusadas, especialmente o presidente Lula. Então, é ignorância, ignorância dos inocentes úteis que não se abrem, não se sensibilizam não são capazes de desparafusar os tampões dos ouvidos, de abrir a consciência para entender, se ventilar um pouco, entender o que realmente se passa no mundo agora, que precisa de todos para a solução. então existem esses ignorantes. E é nisso que eu quero me deter com a viabilidade, com a possibilidade, eu diria até necessidade de conversar com estes, porque há setores aí que mentiram, não são bolsonaristas, são nazistas, são fascistas, desde sempre, eles se socorrem do escravagismo, basta ouvir os seus discursos para entender isso, como é que eles veem os negros, os moralistas, como é que veem os homossexuais, como é que veem as crises conjugais, como é que veem as mulheres, então estes que compõem esse setor são os de sempre que estiveram juntos com a ditadura militar, que defenderam a ditadura militar, muitos deles foram torturadores da ditadura militar, no mínimo foram dedos duros durante a ditadura militar, os fanáticos, os fundamentalistas que estão dentro das igrejas não são outra coisa senão isso, nazistas, fascistas, desde sempre, e com esses não há o que conversar, dificilmente há o que conversar, costumo pensar que dos meus silêncios, principalmente antes de ser abraçado pelo Deus Morpheus, Deus do sono, pensar que o dia que houver uma revolução e uma mudança completa de modelo de relações e de sociedade, esses terão que enfrentar o peso do juízo, julgamento, das punições, das prisões, e se essa civilização mais adiante resolver aplicar pena de morte para esses, terão que enfrentar a pena de morte, esses não têm, assim, a priori, não têm cura, com esses não há viabilidade de conversa, com esses não há como conversar, eles têm que ser evitados, expulsos, porque não, porque confundem liberdade de expressão com achar que podem fazer tudo que querem, inclusive, espancar, bater, ofender, rebaixar, trair as outras pessoas de quem discordam, sem base nenhuma, esses não têm jeito, eu sinceramente não acredito nestes, não acredito, muitos desses veem que o seu falso líder, Jair Bolsonaro se afunda cada vez mais, sem conseguir explicar o milicianismo, sem conseguir explicar o que fez no governo contra as pessoas que ele permitiu morrer e até incentivou a morte pela pandemia, e agora com essas transações de privatizações, principalmente de dutos da Petrobras e em troca de joias, muitos desses maus elementos, más pessoas com quem não há como conversar, vêm afundando e mesmo assim o adoram, mesmo assim o contemplam, o veneram, acendem velas para esse cadáver, cadáver moral, cadáver político, cadáver social, então com esses não tem, mas há pessoas que têm um lugar de definição, têm um mundo que as define, que é a classe trabalhadora, porque aí também há gente que defendeu a eleição de Jair Bolsonaro, gente que defendeu o injustificável golpe de 2016, gente que defendeu o vampirão Michel Temer, depois gente que votou em Jair Bolsonaro e o defendeu e votou de novo para que ele voltasse para uma segunda tragédia de governo, tem gente aí que em quem nós temos que conversar, porque tem um lugar de pertencimento, um lugar inconsciente, um lugar insensível, que é a classe trabalhadora, encontremos muitos trabalhadores e trabalhadoras com quem nós temos o dever de conversar, e é viável conversarmos com eles e com elas, não atropelarmos, não desrespeitarmos, de ouvirmos essas alegações e pedirmos pausa para falarmos também, porque gostar, reivindicarmos o direito de sermos escutados, gostaríamos de ser escutados, eu tenho feito isso, e em muitos e muitas com quem eu converso, eu sinto um amolecimento, uma mudança lenta, até certo momento, de repente uma mudança assim, que eles acham que foi por eles, mas foi graças à conversa, insistentes no método aquele de água mole em pedra fascista, ignorante, nazista, bate até que esfacelam, então vale a pena conversar, temos o dever de conversar, precisamos conversar, haverá um momento em que todos se encontrarão nas ruas e em praça pública para conversar, na luta por uma mobilização nacional, porque a vitória ainda não chegou, a parada ainda não foi ganha, temos muita luta a realizar, por isso nós precisamos conversar, principalmente com estes que foram estes e essas capturados e capturadas pelo fascismo, pela ignorância, mas que são trabalhadores e trabalhadoras que se desgastam diariamente para produzir riquezas para aqueles que os exploram, não é para o país diretamente, mas para aqueles que enriquecem em cima da sua ignorância e da sua inconsciência, essa é a primeira coisa, definir que não existe bolsonarismo, segunda coisa é conversar, a fala no ser humano é uma experiência nova, é uma experiência nova, uma coisa de 150 mil anos, experiência novíssima, nós ainda queremos falar muito, e depois as representações que o ser humano estampou na era da pedra lascada, nas rochas, nas pedras, com desenhos expressando o seu mundo, já era a sua fala, já era a codificação do que o ser humano começava a definir sobre o mundo, mas a conversa vem mudando de jeito de ser, só não pode parar nunca, conversaram é um verbo que vem de duas palavras latinas, com, que quer dizer junto com, ao lado de, para, e versar, vem de verso, o outro lado, virar, voltar-se, por isso falamos no verso desta página, o outro lado da página, então, conversar é o ato de nos voltarmos para o outro, nos voltarmos para as pessoas, para externarmos o que sentimos, externarmos o que pensamos, externarmos o que entendemos, o que compreendemos, o que vemos, o que sentimos sobre nós, sobre o mundo, sobre o outro, é uma experiência bárbara, eu sou do tempo, e aqui não precisa dizer quanto tempo, quantos anos, se conversarmos no galpão, onde se guardavam as máquinas, e onde os trabalhadores se reuniam à tardinha, à noite, para tomar chimarrão, beber cachaça, conversar, muito conversar, trocar piadas, e trocar experiências até mesmo dolorosas uns com os outros, e depois, mais tarde, à frente das casas na cidade, os vizinhos, alcançando a cuia do chimarrão, por cima da cerca, ou e convidando os vizinhos para entrar para a frente, para o pátio, para a frente da sua casa, acolher todo mundo, para conversar, e era muita conversa, se falava muito, depois as conversas foram para as praças, várias praças desse país, as pessoas faziam giros em torno, da própria praça, conversando intensamente umas com as outras, vi isso muitas vezes na minha cidade, em Alegrete, em Rio Grande do Sul, vi isso muitas vezes na praça Rio Branco, em Uruguaiana, Rio Grande do Sul, quando lá, eu era adolescente, eu estudei, depois, à medida que viajei pelo Brasil, fui tomando conhecimento de que em todas as cidades, havia uma determinada praça do encontro, da conversa, conversa calorosa, conversa com abraço, conversa com beijos, conversa olhos nos olhos, não é olho no olho, porque nós temos, cada um tem dois olhos, olhos nos olhos, para a gente se entender, entender o outro, entender o mundo, o fundo era isso, hoje nós temos a conversa à distância, parece que estamos juntos, mas falta o cheiro, falta o toque, falta a risada presencial, conversar e nos voltarmos para o outro, junto ao outro, nós precisamos recuperar isso, criarmos um campo comum de conversação, e o campo comum, como diz Angela Stewart, é o Brasil, em torno desse país que não está acima de todos, mas é mediação entre todos nós, não está acima de tudo, como diz o fascismo, está junto de nós, nós estamos dentro dele, ele está dentro de nós, nós precisamos conversar sobre esse país, sobre o que é melhor para ele, o que podemos fazer por ele, das nossas lutas com ele e para ele, uns com os outros precisamos conversar, conversar mais, respeitosamente, acolher o direito do outro pensar diferente, até porque a conversa não se dá numa só vez, mas o conversar é como uma caminhada, que precisamos palilhar, passo a passo, sem prazo para chegarmos, mas precisamos conversar. então não há bolsonarismo por baixo desse adjetivo a banditismo, a entreguismo do país, a traição do país, a sangue derramado, a deboches, a violências, a abusos, tiremos isso de lado. conversa é uma necessidade não só da alma humana, quando conversamos nós pensamos o mundo, nós pensamos a nós mesmos, nós ouvimos as riquezas e os acréscimos do outro, é uma beleza conversar, conversar também é escutar, conversar também é olhar, conversar também é abraçar, conversar também é caminhar, conversar também é sonhar, conversar também é imaginar chegando juntos, ainda que morramos antes de lá chegarmos, mas ao acontecer isso e acontece, somos como frutas que no alto do pé da vida amadurecemos e caímos, e no solo somos recolhidos, velados e enterrados. E na hora do velório a conversa continua, continuamos conversando, somos engavetados nas urnas ou cremados sob muita conversa, mas nós precisamos conversar, conversar é uma benção, conversar é compartilhar a vida. Abraços proféticos e revolucionários.